Atenção, atenção, gente. Mais uma história terrível. Eu vou mostrar pra vocês agora a Nádia Cristina Rodrigues da Silva, de 21 anos. Ela estava prestes a embarcar pro Rio de Janeiro, mas foi morta a tiros dentro da casa do próprio pai. Isso aconteceu no bairro Tatuquara, aqui na capital do Paraná. Ela já havia decidido que iria embora com o filho e a irmã. Estava feliz, cheia de planos, mas algo aconteceu. O que está por trás desse crime misterioso? É a reportagem do Tribuna da Massa. Põe na tela. Não, pai, fala que é mentira, pai, é mentira. A irmã mais nova, que morava com a vítima, entrou em estado de choque quando recebeu a notícia. Nádia Cristina Rodrigues da Silva, de 21 anos, foi morta a tiros dentro da casa do pai dela, na rua Inês de Souza Soares, no bairro Tatuquara. A atendente estava na cozinha quando foi surpreendida pelo homem, que arrombou a porta e atirou várias vezes. Um indivíduo teria chegado, invadido a casa, efetuado os disparos e se evadido em seguida. O pai da vítima e a irmã menor de idade presenciaram o crime, mas informaram que não conhecem o autor e não têm informações a repassar. Nádia foi atingida com pelo menos cinco disparos. A irmã caçula, de 9 anos, e o pai dela estavam no quarto. Seu Israel disse que ouviu o barulho e quando foi ver o que tinha acontecido, por pouco, também não foi baleado. Nádia trabalhava como atendente desde um filho de 3 anos. A criança não estava no momento do assassinato. Familiares afirmaram para a PM que a jovem não tinha envolvimento com o crime. Pelo nome dela não foi constatado nenhuma passagem pela polícia militar. Tampouco a família informou que ela tem algum envolvimento com drogas ou algo ilícito. A Nádia ia posar aqui na casa do pai porque havia acabado de entregar a casa onde morava. Aqui no bairro, ela e a irmã estavam de viagem marcada. Iriam tentar a vida no Rio de Janeiro. E o embarque seria já nessa semana. Segundo os familiares, Nádia estava separada do marido. Só chegou, cometeu o crime, se evadiu. Provavelmente tem alguma outra motivação que a gente não tem conhecimento ainda. Por favor, se você que está me assistindo sabe de qualquer informação, entre em contato com a polícia ou converse comigo pelas redes sociais.